Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Amado e amada de Deus, precisamos nos deixar tocar por esta confiança amorosa que o leproso experimentou e testemunhou. Chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. E Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Nas suas homilias sobre o Evangelho de São Mateus, São João Crisóstomo comenta, Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. É a palavra do leproso. Grande a prudência e a fé daquele que se aproxima. Não interrompe a pregação nem abre caminho entre o auditório, mas espera o momento oportuno e quando Cristo desce do monte se aproxima. E não faz sua súplica de qualquer modo, mas com grande fervor, ajoelhando-se diante dele, com fé sincera e com adequada opinião a seu respeito. Aqui, meu irmão, minha irmã, na verdade, para fortalecer no povo e no leproso a fé em seu poder, antepõe, eu quero. E não só disse para depois não fazer, mas agiu imediatamente. Não se contentou em dizer, eu quero, fica purificado, mas ao mesmo tempo estendeu a mão e tocou nele. O que é digno de maior reflexão. Ele nos toca. Porque curando-o pela vontade e pela palavra, acrescentou ainda o toque da mão. Penso que o fez unicamente para mostrar que não está sujeito à lei, mas acima dela. E que a partir daquele momento, nada mais haveria de impuro para os puros. Pois o Senhor não viera para curar somente os fortes, mas também para conduzir as almas ao amor da sabedoria. Por isso, assim como disse, já não ser mais proibido comer nem lavar as mãos quando instituiu aquela lei restrita que permite tomar qualquer alimento, assim age nesse caso, para ensinar que é necessário cuidar da alma, mantendo-a pura sem fazer caso das purificações exteriores, temendo apenas a lepra espiritual, que é o pecado. Jesus é o primeiro a tocar o leproso e ninguém o censura. Toque em nós, na nossa alma, o Senhor. Oremos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.